E aí galera, bom, dá pra ver agora, eu tô gravando, são 7 horas da manhã, muito obrigada quem esteve presente na live, né, tô desde meia-noite acordada, não dormi ainda no dia de hoje, tô na Grécia, são 6 horas de diferença do horário de Brasília, então pô, a gente começou a live 3 da manhã, tamo até agora aqui fazer o vídeo de resultado pra tua, tá, o sol tá na cara aqui, tá ardendo, muito obrigada a todo mundo que esteve presente na live, e vamos pros resultados, ó, já tô avisando aqui, a gente não vai colocar muita imagem, porque como eu falei, são 7 horas da manhã aqui, é, pô, a gente tá sem dormir, a gente não dormiu ainda, então a gente tá morrendo de sono, só vou fazer o vídeo de resultado aqui pra você saber o que aconteceu, ah, vou pô, não vai dar pra pôr muita imagem, porque senão vai demorar muito pra gente registrar, e aí, pô, a gente tá cansado pra caramba, mas vamos lá, ó, nós tivemos hoje, né, pô, deixa eu parar de tremer aqui, nós tivemos hoje o Rosnambuã, é 24, com muita luta boa, tinham umas 4 lutas preliminares que foram transmitidas ao Vive de Graça no canal do YouTube da Flo, é, vou só falar da luta da foi a primeira luta da Sony, a mulher do Gordon, né, que é brasileira também, cara, ela tava indo muito bem no começo da luta, eu falei, achei até que ela fosse ganhar, mas ela acabou sendo finalizada no Army Lock, é, aí vamos agora pras lutas principais, tá, a gente teve o primeiro confronto Ethan Krulist contra o Deandre, a gente teve o Ethan, é, o Ethan Krulist vencendo a luta por decisão, a gente teve mais pro finalzinho, assim, no começo o Deandre tava se saindo melhor do que o Ethan, é, mas aí depois o o Ethan foi, pegou as costas, aí montou, né, e aí ele foi vencendo a decisão, a luta, depois nós tivemos o Joseph Shen contra o Ilaia, cara, o Joseph Shen pegou as costas, finalizou no Mata Leão, o Ilaia, pô, cara, eu fiquei muito feliz, porque o Joseph Shen é um garoto que tá entrando aí, pra, pra bater de frente, ainda não, mas ele tá nesse caminho, pra chegar ao ponto de bater de frente aí com o Micah, os irmãos Ruotolos, o Androtecht, essa galera ainda, mas não tá nesse nível, mas tá quase lá, né, tá no caminho, como eu falei, ele tá nesse caminho, caraca, peraí, tá tremendo, né, ele tá nesse caminho aqui, ó, depois dele, tivemos também a Eroide contra a Adele, cara, a luta foi bem mais paradinha, é, a gente esperava que ia ter mais movimentação, esse confronto, não ficou muito bem casada a luta, no sentido, tipo, de, casar, que eu digo, de jogo, sabe, ficou mais parada a luta delas, mas quem venceu na decisão foi a Adele, é bom, pra, pra, pra Eroide já ir trabalhando, a, o jogo dela, né, porque ela tem o ADCC, a categoria até 55kg, que agora a gente não tem mais a, a McKinsey, né, que a McKinsey tá contra a Fion, Davison, o Craig Jones, a Invitation, então, assim, pra Eroide fazer a luta contra a Maísa, né, Maísa dessa categoria, a Maísa é uma das grandes favoritas de levar essa categoria, mas sim, ela tem um jogo muito pra frente, né, tipo, ela gira bastante embaixo da pessoa, dá brimbolo e sai nas costas, então, vai ser interessante esse confronto aí contra a Eroide, é, pô, a gente tava torcendo bastante pra Eroide levar essa, mas a luta não foi, foi meio mais parada, né, a luta delas foi bem, bem paradinha hoje, ah, mas vamos lá, né, trabalhar o jogo pra, porque a DC tá chegando. Tainan D'Alpera contra o J-Rod, porra, cara, Tainan D'Alpera me surpreendeu demais, a gente tava até conversando na live que, tipo assim, eu tava preocupada com o Tainan, no sentido que a gente já sabia que ele é muito técnico, mas a gente não tinha ainda visto o vigor físico dele, cara, buscando finalização o tempo inteiro, buscou bastante chave de pé, bateu de frente com o J-Rod, teve alguns momentos que o J-Rod chegou a passar a guarda dele, né, fez uma passagem de body lock ali que a gente até ficou um pouco preocupado, chegou a dominar um pouquinho ali o Tainan D'Alpera, mas logo depois, cara, Tainan jogou muito bem, dominou bastante o J-Rod, que, tipo assim, tá vindo forte, tá, Tainan poderia ir aí pro ADCC o Crank Jones Navitation, por favor, queremos vê-lo lá, a gente até conversou sobre isso na live, que, tipo assim, tudo ia depender de como seria a performance dele contra o J-Rod pra ver, né, se valeria a pena ele competir em nenhum desses dois eventos, deixa eu te falar, vale a pena. Cara, lutou muito bem, Tainan D'Alpera tá com um jogo forte de Nogin, né, bastante entrada de chave de pé, é o estilo do jogo do Pato, né, fazendo as entradas ali, do jogo igual do Pato, pô, gostei de ver, mano, sinceramente, tô gostando muito mais de ver ele no ser kimono do que no kimono, jogou um jogo muito forte, cara, um jogo acelerado, que a gente não costuma ver, a gente vê o Tainan D'Alpera com um jogo bonito, mas um jogo um pouquinho até, às vezes, mais amarrado, assim, no kimono, ele faz um gator roll, faz esse movimento, mas no Nogin, ele jogou bem solto, gostei de vê-lo, claro que ele não pôde jogar tão solto, mais solto ainda, porque era o J-Rod, o J-Rod é um cara muito perigoso, mas, pô, gostei de vê-lo lutando. Ah, outra coisa, a BJProtek é uma plataforma pra você estudar jiu-jitsu, cara, hoje, a gente tá aqui com um percentual de desconto em alguns instructionals, que se você usar meu cupom rafadei, você ganha mais 10% de desconto em todo o site da BJProtek, tá? Tem, lá, posições, finalizações com assinatura mensal que você tem acesso, e também tem os instructionals que você comprou, é vitalício, que os atletas estão explicando o que eles estão fazendo nas competições, e tá, usando meu cupom rafadei, você ganha 10% de desconto em todo o site do BJProtek, vou deixar na descrição e no comentário fixado pra você dar uma olhada. E aí, cara, depois nós tivemos o Vitor Hugo contra o Zaruski, VH pegou as costas e finalizou no Mata Leão. VH tá vindo com tudo aí, ó. E aí, no Come Event, né? Não, desculpa, Jacobi Cout contra o Jonatas Grace. Agora eu me perdi na ordem, não foi necessariamente essa ordem não, mas aceita, tá de boa. Tivemos o Jonatas Grace contra o Jacobi Cout. Cara, no começo, o Jacobi Cout estava muito mais forte que o Jonatas Grace. A gente ficou um pouco preocupada aqui na live, porque, tipo, cara, e aí, né? O Jacobi Cout estava mais forte, o Jacobi Cout é maior. Só que o Jonatas fez o mesmo jogo que ele fez contra o Oliver Taza. Só que a gente estava, como eu falei, um pouco preocupado, porque o Oliver Taza é muito mais leve que o Jacobi Cout. E... Então, o Jonatas Grace ganhava na força. Nesse caso, no começo da luta, ele estava perdendo na força para o Jacobi Cout. O Jacobi até fechou a guarda nele, ele fechou um triângulo, assim, pra você ter ideia da diferença de tamanho, né, de circunferência. E ele tem as pernas grandes e fortes e grossas. E é complicado, ele joga bastante triângulo, dessa forma e tal. Só que, mano, ele fez o mesmo jogo. Ele defendeu os chaves de pés, porque o Jacobi Cout é especialista em chaves de pé, então ele segurava no calcanhar, o que impedia o Jacobi Cout de fazer qualquer ash garami, né, qualquer entrada ali nas pernas dele. E aí, ele fez o body lock. Jogou de body lock, mano. Foi só consumindo o Jacobi, consumiu, consumiu, velho. Montou, velho, pegou costas. Arrebentou e ganhou a sua luta por decisão. Muito bom o Jonathan Grace. Cara, tá vindo muito forte no Nogui. A única derrota no Nogui que ele teve foi para o Robinho. E até o Moca organizado do DCC falou que, na verdade, na opinião dele, quem ganhou foi o Jonathan Grace. Então, pô, tá vindo a um nome muito forte. Lutar no páreo aí para, 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 porra, lutar contra o Mika, né? Ele está na categoria até 77 quilos lá do DCC. Contra o Mika, mano. Seria interessante essa luta. Mika versus Jonathan Grace. Confronto interessante. E aí, depois nós tivemos o Come Event. Hokage versus Pato, mano. Hokage versus Pato. Cara, o Hokage estava surpreendendo muito na luta. Como a gente falou, para mim, o Pato ia vencer essa luta, mas estava torcendo para o Hokage. E o Hokage estava indo muito bem. Estava se defendendo das chaves de pé. O Pato, obviamente, já sentou, né? Ele não quis trocar queda com o Hokage. Estava se defendendo das chaves de pé. Só que, o que o Hokage estava fazendo para passar a guarda do Pato? Ataque de Kimura. Aquela Kimura que você já cai passando, que você já cai girando. Mano, ele fez isso umas duas vezes. Fez a pegada de Kimura forte. Conseguiu chegar no norte-sul. Conseguiu chegar na lateral do Pato. Tipo, estava diantes a favor dele. Aí, faltando uns 5 minutos para acabar a luta. Era. Faltando uns 5 minutos para acabar a luta, o Pato pegou as costas. E aí, os dias eles ficaram, por conta dessa movimentação do Pato, os dias eles já ficaram a favor do Pato. Então, a luta ficou meio que meia a meia. Mas aí, o Pato pegou as costas, mano. Finalizou o Hokage no Mato Leão. Não esperava que ele fosse... Se eu fosse apostar por finalização, seria na chave de pé. Mas o Hokage se defendeu bem na chave de pé. Fez uma estratégia muito boa de passagem, né? Dessa pegada de Kimura. Mas, mano... Cara, o Pato foi surpreendente. Porque ele estava perdendo. Estava perdendo para o Hokage, mano. Virou o jogo todo e conseguiu uma vitória por finalização das costas. Pegou as costas e finalizou no Mato Leão. Absurdo, velho. Absurdo. O Pato está um absurdo. O Pato está um absurdo. Essa DCC vai ser doideira. Nessa categoria até 66kg. E aí, né? Tivemos Gordon Ryan contra o Josh Souders. Gordon Ryan já entrou tentando finalizar a luta rápido, né? Igual, mais ou menos, ele fez contra o Roosevelt. No final do SEC. Tentou entrar ali de One Leg para ir para a chave de pé. Aí ele até variou para a X. Mas aí o Josh Souders se defendeu. O Gordon ficou por cima tentando fazer algumas passagens. Josh começou a defender dali. Ele estava dando um trabalhismo para o Gordon. Ele estava sendo dominado pelo Gordon, mas não estava deixando ser tão fácil assim. Mas aí, cara, o Gordon Ryan foi lá, colocou o Ripping e aí conseguiu finalizar no Hill Hook. Aí já era. O Gordon ganhou. Mais ou menos, faltavam uns 10 minutos ainda para acabar a luta. Não sei se foi a finalização mais rápida do dia. Mas eu acho que ele queria fazer a finalização mais rápida. Por isso que ele começou acelerado. Mas não finalizou tão rápido assim. Mas o Gordon Ryan está de volta. O homem está de volta. E esse foi o resultado. Como eu falei, não dá para a gente colocar muita imagem. Porque, pô, a gente está morrendo de sono. São 7h27, exatamente agora o horário local, né? Para você vai sair. Vou deixar para colocar uma hora da tarde o horário local para sair. Tipo, 7h da manhã para você esse vídeo de resultado. Mas muito obrigada para quem esteve na live. E um beijo e desculpa por ser corrida sem o vídeo. Mas, pô, a gente está morto. E aí E aí Obrigado.